Pega esse time do Rio de Janeiro Aí o goleiro que não pode falar o nome dele Será que pode? Acho que não, ainda não Ronaldo, o Koeman, Kompany Vicente, o Kompany Aqui continuaram o Júlio, o Lobo e o Igor Coelho Eu até mudei a formação, né? Alguém continua aqui na volância Eu tentei muito contratar o Dunga Mas não consegui Zagadão ali Park Shuyong É uma promessa aqui nesse game Eu continuo aqui Lio Léo Less O Grande Menino Mess Eu consegui trocar ele Acho que foi pelo Tripa Seca, não lembro E ele A lenda O maior de todos Pela Aqui no banco continua praticamente Continua praticamente não, né? Mantém todos Eu vendi O Dava Jones Agora eu não vou lembrar quem eu vendi, né? O Subasa ficou com a camisa 1 Tudo bem Aqui o Baltazar Continua Tiririca e Dani do Gentili Não tinha nem como vender, nem como trocar Porque eles vão se aposentar O Ricardão ainda está aqui Deixa eu ver se eu consigo ver Market Data Ah, acho que dá pra ver aqui Quem eu vendi, ó Trade aí, o Barcelona Foi o Malacoy Malacoy que foi pra lá Corona, Company, Park Dinando Moura PJBR Tripa Seca E aí? Olha o salário do Pelé É o máximo que dá pra ter Bom E o que que aconteceu aqui Com que o controle já saiu Foi isso que aconteceu Vamos aqui no teclado Bom Deixa eu mudar aqui Eu botei 10, 5 minutos, né? Perdi praticamente todos os jogos Porque é impossível vencer Com 5 minutos A máquina não deixa Não tem como Deixa eu ver se está tudo certinho Aqui, tá? Eu tive que iniciar uma nova Master League Aqui no Eu criei essa no Very Easy Com 5 minutos Pra poder ganhar saldo na loja Aí eu consegui comprar Todos os jogadores que faltavam Editei todo mundo Das seleções clássicas Esses jogadores Botei os nomes certinhos E aí comecei uma nova Master League aqui Corrido de Fevereiro Tudo igual Mesmo uniforme Mesmo jogadores Até o ponto que eu parei Só que o que não está igual É o Aqui a calendária Fica um pouquinho diferente Eu mantive as ligas Iguaizinhas Então se eu subir de divisão Eu vou enfrentar Todos aqueles timaços lá E na tabela Eu não estou mais em segundo Ou terceiro que eu estava Eu estou em sétimo Porque Empatei os 4 primeiros jogos E perdi os outros 3 Eu não consegui vencer nenhum Dessa vez Em 5 minutos É impossível Vencer a máquina Ela não deixa E O que eu consegui fazer também Como eu criei Esse modo aqui Pra poder Conseguir saldo Eu Acabei ganhando A Copa da 2ª divisão E a Liga da 2ª divisão A Copa E a Liga da 1ª divisão Então eu não preciso mais Me preocupar Com esses 4 troféus Eu Aqui eu já perdi a Copa também Eu fui eliminado Pro Pro Celtic Não tem problema Eu não preciso ganhar Só porque eu quero subir de divisão Se eu não ganhar o título Também não tem problema O que me importa agora São a A UEFA Champions League E eu acho que A outra lá é a Supercopa A Liga Europa Não sei Chega de blá 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 Vamos pro jogo Contra o Copenhagen Consegui Recuperar o save Entre aspas Vamos ver se esse time Engrena agora Que dá pra ser Zoeira Master Eu acho que eu vou Ah vai me custar Não era Eu consegui comprar Sobrou um dinheirinho Pra comprar Esse Custom Só faltam dois itens O Pinguim E o outro Que eu não lembro qual é Lá na Na loja Eu acho muito difícil Eu conseguir subir de divisão Estando em 7º Mas Eu tenho que praticamente Vencer tudo Olha o menino Messi Quase que já saiu O primeiro aqui Do Rio de Fevereiro Tirando o Anossauro Rex Olha Se foi nada O juizão é caseiro Hein O juizão totalmente Caseiro Tendencioso Pro time da casa Eu ia falar Que era o Casemiro Esqueci Que é o Corona No gol Venendo a cobrança Passou perto Filho Olha Que perigo Pelé 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 Este jogador Maior de todos Na arrancada Levou no corpo Filho Levou Levou Maior de todos os tempos Maravilhoso Levou dois Tentaram dar o carrinho Mesmo assim Não conseguiu parar ele 1x0 Pro Rio de Fevereiro Deixa sair Acabou Aí Uma vitória Vou de Pelé Ótimos reforços Aí Já Já trazendo resultados Agora vamos jogar Sem Sem esse skimmer Pelo amor de Deus Dificultou em 10 vezes O jogo Pontinho Vou precisar Para manter Esse elenho Com o cara Aí Olha o Koeman Cara Company Já evoluindo bem O Ok Shuyong O Messi Borradão Pelé Falar Por apelação Tira Tiririca Nem evolui mais Vai lá Vai lá Vai 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 Acertar o passo Daniel Isso Tá no Edson Quer gol Concentrated Aqui Consegui nem falar Eu mudei o nome Só ali No nome Mesmo Na camisa Não cheguei a mudar Não Porque senão Também Meu Deus do céu Eu perdi Horas e horas Editando Todos os jogadores Já demorou Só mudando o nome Imagina na camisa Pelé Vou te ir embora Zangadão Vai Pelé Ah Que mentira Essa defesa Tá boa Né 1x0 Também é vitória 1x0 Também é vitória Mais um Do Pelé Porto Já subimos De posição De texto Agora Joga Demais Joga Demais Esse Homem Cara É Muito Apelão É Muito Apelão Que isso A velocidade É Um real É muito Mais rápido Cara 1x0 Filho 1x0 Que é Pelé O Coima Deu mole Puta Que pariu Quando eu vi O Coima Saindo das águas Eu sabia Que esse gol O Coima O Coima O Coima O Coima Jorginho O Coima Jorginho ganhou muito bem jogado E aí O Coima Voltando E o Muzi Nada A mesma coisa Ali Meu Deus Meu Deus No Meio Tava Tava lá Pra conferir Tampou Bem o zagueirão Ó Deu a bundinha Pra ele Girou E bateu Ó Deu o Popote Lindo Então Para um Bate Com vontade Esse time Do Porto Comece Cabelinha Cabelinha dos campeões Ah não Não era pra ele ter feito isso Mas Quase foi gol Não era pra ele ter feito isso Era pra ele continuar reto E roubando é mole Aê Porra Mais uma vitória Ela é hipoca Olha Jogo muito importante Jogo muito importante Quanto o Galatasaray Vai Messi Eu sei que tu não tem direita Messi Um golzinho de cabeça Um golzinho de cabeça Gente Ai Tá lá Tá lá Danilo Gentili É o auge Dos seus 43 anos Fechou passar E fumegou Que lindo amigo É mais roubado Que o Pelé Botou na frente Fechou Botou na frente Pega 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 que eu quero ver Pega o negrão Não pega não Pega Tem futuro esse garoto Tem Porra O jogo tá Tenso demais Chegou Vem dos céus Agora fechar aqui Ó Que perigo Chute perigoso Por ela não foi buscar Use, afasta mais uma Vai, afasta mais uma Vai acabar Rio de fevereiro Mais uma vitória Uma vitória importante Quanto vice-líder Quatro pontos Quatro pontos Nove em disputa Será que dá? Posso abrir para quarto Olimpiakos disparou Olimpiakos, oito pontos na frente Com nove em disputa Mesmo vencendo eles, vai ser muito difícil Olimpiakos não levar o título E se aproxima A decisão da Liga 2 Da divisão 2 da Liga A Faltam três matches Três jogos contra o Lidl, Olimpiakos, Rangers e Celtic Todo o ponto importa Então vamos lá Rio de fevereiro Vamo a vitória Olha o Pelé Vai roubar pra ser preso O jogo ladrão Caraca, mané Olha Ainda tirou com a mão Ainda por ser o Dano Garcia Se machucou aí Esse carrinho foi a máquina que deu Nem que deu O Pelé de assistente de lateral Que tá foda Bora, caralho É agora Olha lá Palmitão neles Jogo dificílimo Uma bobeada ali do Olimpiakos Porra Eu tô levando isso aqui muito a sério Relaxar mais É só um game É só um game Eu quero subir pra primeira divisão Não tô afim de ficar na segunda De novo não Dá uma frente, Pelé Frente que tem Danilo Gentili na área Três metros de altura Opa E a pênalti Pênalti, claro E expulsão Não tem nem questionamento, filho Não tem nem o que questionar Caraca, ele ainda alcançou a bola, cara Eu pensei que ele fosse deixar passar Cadê o homem? É no meio do gol É no meio do gol Ele bateu no canto? O que é se ele bateu no canto? Caralho, ele bateu no canto, cara O goleiro ainda foi, mas Pelé, né? É o contra o Guido sozinho 2x0 contra o Guido Aí sim Daí, doguinho Daí Mais três pontos Pro Rio de Fevereiro Um de Danilo E um de Pelé Vamos lá Ver se esse segundo lugar já veio Eu acho difícil, cara Galatasaray não vai perder mais Duvido, cara Duvido, duvido Provavelmente eu vou ficar em terceiro E se eu vencer agora O Rangers, né? A galera toda evoluindo aí Lindamente Foi de bola Vamos ver essa tabela Que eu tô curioso Perra, Gonçom, aí Então Um ponto atrás do Galatasaray Um pontito Vai, Messi Vai, Messi Não era isso Que eu queria fazer Eu queria dar o corte Com o Pelé E tentar o chute Só que ele cortou E chutou Logo em seguida De novo Só que o Messi Saiu do além E marcou Olha lá Não era pra testar Era pra ter dado o corte O Messi Saiu não sei da onde Passou pelo goleirão Ficou a ver navios 1x0 Pro Rio de Fevereiro Que isso, filho Se eu faço esse gol Natural Dá aqui, porca Dá aqui no Pelé Ah, bate a merda Aqui é o Pelé Ele continua com a bola Porca Messi de cabeça Isso aí é putaria Daí, daí Daniela de Peixinho Tá lá Ih, a idade está errada Filho A idade está errada Daniela de Peixinho Olha o chute lindo De Pelé O goleiro estava vendido Bateu no pau E voltou Esse Rio de Fevereiro Tá uma pica, amigo Ninguém segura eles Ian Murray Que perigo, amigo Que sufoco, MyBrand Eu misturei o MyBrand Com o MyFriend Que beleza Não era no parque Era no Messi Falando em parque Ele está jogando Opa E é agressão, né Triplo Triplo no parque, filho Três pênaltis Em um só Não, foram só dois Pô, ainda machucou o parque O parque está com a seta para cima Ainda por cima Pai lá No meio Pai lá Pai lá Free new Filhão Arrangers Deu ruim para vocês, hein Deu ruim para vocês Terceiro lugar É meu Eu quero o segundo Como meia dúzia de jogadores faz diferença Meu Deus do céu É outro time Tira a coima Acabou Aí o parque Está tentando enxergar Ali Não está vendo nada Melstone aí Cumprimento o Ronald Faz uma vitória heróica Pô, essa foi a vitória mais convincente até agora, hein 3x0 no Rangers Bom que vai acumulando os pontinhos Olha o Corona aí Tá bom esse goleiro, hein Todo mundo evoluindo bem Eita Capelão Última partida agora Filh, estou um pouco ansioso Vamos ver no que vai dar Será que veio esse segundo lugar? Aposentadoria? Ah não O Daniel está suspenso Estamos em último ainda, né Mas não tem problema não Falando do Celtic, né O melhor jogador deles é o lateral esquerdo Puta que pariu, cara Ai, que merda O Galatasaray não perdeu E aí E aí Obrigado. Obrigado. Atirou dois e um drible só. Esse é Pelé. Vai Danilo. Vai Danilo. Atena. Atena é clássico demais. Quebra esse tabu. Aumitão neles. É o único atacante que fecha ali no meio. É o Danilo Gentili. Impressionante. Bolerão Marcha. Eu não podia fazer nada. 1 a 0 para o Rio de Fevereiro. Fazendo a sua parte aqui. Toda emoção a torcida vai a loucura. Os patrocinadores já procuram o time. É agora ou nunca. Boa Park. Ah filho. Se eu perder esse gol. Vou ficar muito puto. Vai Messi. Vai para a galera. Um contra-ataque mortal. O goleiro fez que veio. Não veio. Quase me ludibriou. Mas o Messi foi perfeito. 2 a 0. Acabou. Fizemos a nossa parte. Desde as contratações. Só vitórias. Só vitórias. Será que deu? Vai lá de sétimo. Para a zona de classificação. Que galera na verdade. Será que alguém pipocou? Felipe Arcos. Calatasaray. Os dois pipocaram. E o título veio. Descobri agora. Galera evoluindo aí. Loguinho. Zangadão. Et. Parece que estou um pouco tenso. Tô fazendo clima de tensão. Alá João Kleber. E a classificação veio. Amigo. 20 segundos. Mas que se dane-se. Conseguimos passar o Galatasaray. Que beleza. O Pelé ainda ficou aí. Com top score ainda por cima. Show de bola. Aqui na Copa. O Galatasaray foi campeão. Fica aí com o título da Copa Galatasaray. Que a gente sobe de liga. O melhor player aí. Aí é da Copa né. Da Copa eliminado. Meu time deve estar lá em último ainda né. Ainda está lá mesmo com a classificação. Quem se aposentou? Danilão. Tiririca. Maldini. Sherihan. Vitor Bahia. Southgate. Costa Curta. Conhecido só isso né. Caraca. Consegui filho. Que arrancada do Rio de Fevereiro. Que arrancada filho. Que arrancada. Caíram os dois clubes holandeses. PSV e Ajax. Meu Deus. Agora amistoso. É muito importante isso daqui né. Para ganhar. Ponto. Posso jogar pelo. Rank né. All Stars Team. Que isso. Ahn. Cada um dá. Dá um ponto diferente. Deixa eu ver quantos pontos o Milan dá. Dá 1000 af. Então vou jogar contra esse daqui. Que dá mais ponto né. Eu não sei quais são esses times. All Stars. South America. São os melhores do jogo né. SS. Divo. Esse eu não sei o que é não. Agora um amistoso. Para a gente ver o que nos aguarda né. Grande Milan. Pô. Eu quero ponto cara. Então. Vamos aqui. Chelsea. Inter. E. É. Vai dar menos pontos. Mas. Aqui contra. Africa Selection. Show de bola. Salvando. Agora. Agora. Amistoso. E. Negociação. Amistoso. Negociação. Show de bola. Bom. O importante é que a missão foi cumprida. Conseguimos passar para a primeira divisão. E agora. Aqui na minha lista. Vamos ver quem que eu consigo contratar aqui. Van Basten. Beckenbauer. Cruyff. Cadê o Maradona. O bagulho vai ser doido filho. Ficando um alvo. Terminando. O vídeo aqui. De pés na segunda divisão. O próximo. Provavelmente vão ter grandes surpresas. Com grandes contratações. Com grandes contratações. Fui. Tchau. Tchau.